Salve, salve, gurizada! Trazendo aqui pra vocês um vídeo de uma partida de clown, né? Eu tô dando só uma leve introdução, né? Não é nada relacionado à build, tem nada. É a build que eu sempre uso, os addons que eu sempre uso, né? Mas aqui, né, eu queria mostrar pra vocês que esta partida foi quando eu coloquei na live, né, este sonzinho com o palhaço. Esse que vocês estão vendo aqui embaixo. E a galera curtiu bastante, né? Então essa aqui foi a minha primeira partida de clown com esse sonzinho. Ficou um negócio muito, muito, muito engraçado. A galera flodava isso toda hora, né? E logo, logo eu vou estar trazendo mais alguns desses sons com imagens ali na tela pra vocês. Tá bom, gente? Então, dito isso, né, vamos pra partida. Espero que vocês gostem. Foi uma partida bem legal, bem interativa com o chat, né? E como eu disse, logo, logo terão muito mais funcionalidades, assim, na live pra todos vocês. Beleza? Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos o vídeo. Falou! Até a próxima! Tchau, tchau! Só isso aqui. Cara, só tem esse mapa no jogo. Quem anima não sou eu. Pode crer. Ah, tu tá arranjando alguém e ainda vai fazer a forra. Não, e tu sabe o que é o pior, ô Ferazir? A minha última partida ontem... Caralho! A minha última partida ontem foi um Gardens of Joy. Então são três Gardens of Joy. Eles nasceram os quatro juntos lá. Foi isso que aconteceu. A minha última partida ontem foi. A minha última partida é o melhor. A minha última partida é o melhor. Não, eu gosto do burro e do palhaço. Fatiou, afastou. 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 Fatiou. Fatiou, afastou. Fatiou. Fatiou, afastou. Fatiou, afastou. Fatiou. Fatiou, afastou. Fatiou, afastou. Fatiou, afastou. Não, porque tinha que ser 500 pontos, não, porque que tu não botou o outro? Caralho, McQuaid, sossega o cu, velho. Não, nunca tá bom a parada, mano. Eu tenho certeza que se fosse um elefantinho no lugar, ele ia reclamar igual, querendo que fosse outra coisa. Não, 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 não. Aqui, a casinha do McQuaid, ó. Volta pra casinha aqui, McQuaid. Deus é muito câncer, ele também é tuneldeiro. Deus é muito câncer. Não, não, não. Ele é muito câncer. Sim, não, não. Ele é muito câncer. Eita bêbada Nossa senhora, velho Caralho, que palhaçadinha que eu fiz aqui, velho Holy Para, seus manicos Para Para, velho Vocês são muito maníacos, velho Ah, velho Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Salve Carlos, bem-vindo ao Manicomio, velho Ah, ah Ah Ué, isso aqui vai ser a melhor live de todas, velho Ah 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 Eu vou ter que voltar no VOD depois pra ver aquilo. Salve Clever! Salve, salve, velho. Para, seus tarados! Mano, vai ter mais som, velho. Vai ter mais som e eu vou botar mais. Não vai ser só esse. Depois vocês vão demorar horrores pra farmar, velho. Não gasta tudo não, mano. Esse é só o primeiro, velho. Depois vocês vão ficar... Vocês vão ficar tudo pobres depois, velho. Eu fôr, desci ao chester. Eu fôr desci ao chester. Não tem como algo ser melhor que isso. Ah, tem, velho. Eu dei a Cal antes lá do próximo já, velho. O próximo vai ser o do Fusca. O do palhaço eu gosto. Eu não me incomodo do palhaço. O do Fusca eu odeio, velho. Só que eu vou botar igual, né, velho. Porque vocês adoram o do Fusca. Eu odeio o do Fusca. Qual que é o do Fusca? Alguém manda o do Fusca aí, velho. Alguém manda o do Fusca? Acho que tá no meu Ctrl V. Esse aqui é o do Fusca. Esse daí eu odeio. Eu odeio esse do Fusca, velho. Eu odeio esse do Fusca, velho. Esse do Fusca é o que eu menos gosto no geral, velho. Eu odeio esse do Fusca. Entendeu? Aí a gente vai botar o Fusca passando embaixo da tela, bem na borda aqui embaixo. E um bonequinho de palitinho com o meu rosto. Tá ligado? Uma foto minha lá. O Piotr já tem a foto do meu rosto. E aí o bonequinho vai tá empurrando o Fusca atrás. Fazendo duas ações, né. Ele vai tá tipo assim com as mãozinhas de palitinho assim. Empurrando o Fusca. E as perninhas mexendo assim. E o Fusca passando ali embaixo.